Fala aí galera, beleza? Tendo pra vocês mais um vídeo de Raybon 6x, vamos lá pessoal Mais um perdidinha no mapa canal, olha só hein E quem não é inscrito no canal, inscreva-se hein, oxê Piadinha bem boa né Então vamos lá pessoal, jogar aqui um pouquinho hoje de Ash, Ash boladona Coloquei uma skin top nela hein E vocês sabem que pra pegar todos os agentes logo de primeira Tem que precisar ter que comprar com créditos eles né Com o dinheirinho do jogo, você tem que pegar o System Pass né Eu acabei pegando e veio uma camuflagem bem feinha Ó, eu tô com a paradinha, boa Veio uma camuflagem bem feinha de obsidiana, alguma coisa assim né Pô, podia vir umas paradinhas mais da hora né, velho, o troço é caro mano Toma, boa, isso aqui é mira boa hein Rapaz Pô, mas ninguém, ninguém destrói essas câmeras não velho É isso mesmo Bom, se é naquela parte ali Tem que ver se não tem ninguém aqui dentro velho Acho que lá em cima do servidor não vai ter nada né Olha só hein Então bora velho Nada aqui Que isso mano Nossa, parecia que era na minha frente o cara quebrando Bom, não tem mais drones, então vamos dronar né Sai daí mano Olha a câmera velho Meu Deus, que time mula Vou acabar morrendo Ouuuh Achei que tinha derrubado alguém Vamos trocar de lugar aqui ó É que tem um lugar bom Mas tem que sair subir ali Vamos continuar devagar Tomar cuidado hein Tem que tomar cuidado pro cara não Uh Esse lugar é bom mas é perigoso hein Não deu boa aqui não hein Deixa eu ver, deixa eu ver Eu que não vou ficar nesse rapel hein Mina Claymore ativada Mina Claymore hein Porcaria Ih, o cara caiu velho Que mula Ih vacilão Olha lá O cara ali hein Tem quantos? Três ainda Tem que correr hein velho Ui Ai Tentamos né Juro que eu não vi essa Valkyrie velho Juro que eu não vi essa Valkyrie Ah, ela tava escondidinha né Será que ela tava vendo com algum Alguma câmera ainda? Eu tinha quebrado duas né Mas isso é bom velho Foi bom Foi um bom começo Matamos quatro né Ó o cara deu três assistências Então agora a gente pode ir com quem será? Bom, como a gente já saiu na desvantagem Talvez umas traps aqui ajudassem né Acho que eu vou com a Frost velho Escudinho Será que tem algum atatimento diferente pra eu colocar aqui? Não, já tá com o melhor mesmo Cabo angular Vambora Força Rapaz, aqui tem que fechar hein Preparamos a desvantagem Parente fortalecida Beleza Aqui agora é o seguinte hein Se eu colocar esse aqui Porcaria de drone Sai fora mano Tem como passar? Tem como passar? Mais pro lado Bem, podia ter como não passar pelo lado né Aí ó Fecha Nessa meiuca aqui era interessante Opa, coletinho Nessa meiuca aqui é interessante hein Se alguém conseguir passar né Se alguém conseguir passar né Cuidado aí véi Vixe Tem cara lá em cima do teto hein Tem cara lá em cima do teto hein Tem cara lá em cima do teto hein Fazendo busca Eu só não sei aonde que ele tá Ui, é tudo aberto aqui véi Ui, é tudo aberto aqui véi Nossa, que tiro foi esse mano Boa rapaz Eita porra Tô ferrado aqui véi O cara caiu hein Quem tá dando tiro lá véi Tô ferrado aqui véi É tudo aberto aqui Sempre apanhar com ele Bom dia Eu tenho que pegar esse vacilo pelas costas Melvoir Precisa Liher Olha isso Boa time! Linda KTV Quem tá atirando em nós aqui, velho? Só um. Boa! Caraca, velho. Linda demais. Vamos bem, hein? Boa, time. Ufa, um a um. Só vamos. Só que eu vou de... Aquele escudo ali tava enchendo o saco, né, velho? Consegui derrubar ele, acho que ele tava olhando pra lá, né? E o cara matou. Eu ia de Ashe, mas acho que vai ser importante um Thatcher ou um Twitch, hein? Vamos com esse daqui. Uma pistola com mais... Ó, a pistola tá sem nada. Carga de demolição. Boa. Só vamos, hein? Precisamos encontrar a bomba. Mas, com certeza, a gente vai achar essa bomba, hein, velho? Oh! É ali, hein? Fique alerta. Seu trone localizou uma bomba. Opa, dei dano em dois, hein? Opa, opa. Uh! Dei dano, acho que... Eu acho que dei três ou quatro de dano, hein, velho? Já dá uma boa ajudada, né? Pelo... Pelo visto, não tem dock lá, né? Cinco segundos para a inserção. Bora. O decativador foi recuperado. Vá até a localização da bomba e desative-a. Ih, vacilão. Joga o drop, mano. O drop. Joga o plant. Pô, mas ninguém quebra com essa parada, velho. Time meio mulo, hein? Olha lá. Ah, mano. Porra, o... O escudo é um belo de um tranqueira, né, velho? Meu Deus do céu. Agora... Agora ele dropa o defuso dela. Eita, que mulo. Acho que tinha um buraquinho ali, né? Força, time. O que esse cara tá atirando? Nossa, tá tudo correndo. Espero que não tem nada para ajudar. É, eu tinha acertado o cara ainda. É, pode ser o dano da Twitch também, né? Não vai cair. Não, nossa, o cara vai cair. Ah, tá. Nossa, que barulheira, mano. Essa arma da Ikea com essa mira fica boa, hein? Para curta e média distância fica top. Aí vai pegar um, hein? Vai pegar um. E aí, rapaz, não foi dessa vez, hein? Tem dois só? Acho que dá para levar. Isso, velho. Não tem nada. Será que estão tudo... Acho que estão para fora, hein, velho. Todo mundo dronando? Ah, olha só. Correu lá para dentro, por fora. Olha lá, ó. Caveira. O cara não viu a caveira, velho? Ó, tem o Hulk lá naquela... No lugar onde ele me matou. Ele está lá ainda. Deixa eu falar para os caras aqui, que os caras parecem meio mulo. Hulk B. Caveira. A. O que é isso, hein? Você é muito tático, velho. Vixe, eu falei que tinha um cara lá, né? Ninguém me escutou. Boa. Só a caveira, velho. Olha ali. Linda, rapaz. Aí. Tá difícil escrever aqui, hein? Boa. Ponto decisivo, hein? Vamos ser... Vamos escolher aqui um... Olha o caralho, vocês, hein, velho. Vamos... É bomba? Vamos escolher um agente útil aqui, hein? Só que vamos de multizinho, mano? Talvez fosse uma boa, né? Para tentar segurar esses vacios. Reflex. Freio de boca. Tem C4. Agora, agora ficou mais difícil de usar C4, por exemplo, contra o escudo, né? Que tem que jogar atrás. Não adianta você jogar na frente, né, velho? Igual sempre foi. Mas, vambora. Continua muito útil, né? As bombas protegidas. Eu não vou gastar meu C4 com isso também, né? É muito vacio. Pô, velho. Ninguém vai... Ninguém vai abrir o pixel ali, não? Pô, rapaz. Isso. Acho que é mais importante ali, né, velho? Ninguém fechou, mano. Que time zoado. Olha isso. Parede reforçado! Ô, Céus! Ah, é você, rapaz. Tá porra! Sessor Gadíaco preparado! Arma montada. Pronta para ação. Parece que tá tudo... Opa, pegou a disruptor em alguma coisa, hein? Viu! Que? Boa! 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 Ferrou Nossa, jurei que eu ia morrer Não sei como é que eu fugi dessa parada Pegou lá, hein Tá de boa, tá de boa Pegando o mini-metralhador Tem um cara aqui, hein, velho Nossa, velho Bom, eu fiquei na minha aqui, tô... tô indo bem, né? Os caras estão indo tudo caçar lá Bom, aqui não vai ter nada Rastreia aí, parça Fechei O cara tá aqui fora O cara tá lá fora, velho O cara tá correndo, hein? 30 segundos pra ele entrar, velho O cara tá lá fora ainda, velho Uh, haha, boa, velho Eu tava pensando de deixar uma C4 aqui e ficar lá na B, né? A hora que eu escutei o tiro, eu sabia que eu tava por perto Boa, mano Mesmo matando o 4, eu consegui ficar em primeiro, hein? Bela partidinha aí, pessoal Isso aí, multizinho fazendo seu trabalho, hein? Maravilha Então é isso aí, pessoal Quem curtiu, deixa o likezinho A gente se vê na próxima partida de Rebom 6C Um abraço, até a próxima Valeu!